Aproveita e não me esquece, não quero mais te ver assim Você só me faz lembrar do que não aconteceu e do que não existiu E ela me disse que o amor será as águas do mar que treinam naquele Em nosso nome Aproveita e não se esqueça, apague a luz do corredor que liga o nosso coração Você só me faz lembrar do que não aconteceu e do que não existiu Você só me faz lembrar do que não existiu E ela me disse que o amor vencerá as águas do mar que treinam naquele Em nosso nome Vem-se, não se dão Vem-se, não se dão Vem-se, não se dão Vem-se, não se dão Muito obrigado E ela me disse no amor E ela me disse no amor Ela me disse o amor vencerá Me disse o amor Ela me disse o amor vencerá Nas águas do mundo Que trocam a Deus em você Mátima Sedan Mátima Sedan Mátima Sedan Mátima Sedan Obrigado.